Renan Calheiros é multado em R$ 700 mil e tem conta do Instagram bloqueado pelo TRE do Estado de Cigar Aéreis. Alagoas O senador não cumpriu uma sentença que determinava a publicação de direito de resposta do candidato ao governador de Estado Rodrigo Cunha, União, Alagoas. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, TRE, Alagoas, multou na quinta-feira, 27, o senador Renan Calheiros, MDB, Alagoas, em R$ 700 mil e bloqueou sua conta do Instagram até o dia 31 de outubro. A punição ao parlamentar ocorre porque ele não cumpriu a sentença que determinava direito de resposta do candidato ao governo do Estado Rodrigo Cunha, União, Alagoas, a uma publicação considerada ofensiva por parte de Calheiros. Depois de cooptado por Arthur Lila, presidente da Câmara para a União Brasil, se envolver em desvio de combustível no Senado, de defender orçamento secreto, de se recusar a assinar a CPI, de enviar dinheiro para compras superfaturadas, tratores e caminhões de lixo, de empregar a namorada da Prefeitura de Maceió, de mandar custeio de saúde para Rio Lago. Veja o que Rodrigo Cunha falou de Gilberto Gonçalves desde a publicação do cidador que apoiou o adversário de Cunha, Paulo Dantas, MDB Alagoas. Disse o TRE, Renan Calheiros divulgou informações inverídicas sobre Cunha, mesmo sabendo disso diante da punição. A Corte ainda exigiu que o direito de resposta seja cumprido imediatamente.